E o programa Circulação, como não poderia deixar de ser, presente mais uma vez aqui no Moji Shopping, desta vez na campanha Me Amarro em Você, Mamãe. Queria que você falasse, Andréia, para os nossos telespectadores, como foi essa campanha, o diferencial dela, né, dos anos anteriores. Dá para perceber que foi um sucesso. É, a campanha esse ano, diferente de tudo que a gente fez até hoje no shopping, ela está sorteando os vales compras, né, que é algo inédito, né. Tanto que quando a gente foi decidir com os lojistas do shopping, ah, o que a gente faz, né, com a associação, ah, vamos sortear o quê? Aí foi o Unânime, vamos fazer vales compras porque é diferente, né. E a gente está super curioso para sortear, porque eu quero saber o que o ganador vai fazer com esse dinheiro todo, né. Para você aí, que não teve oportunidade de vir aqui ao shopping, tem mais um sorteio. A promoção continua, ainda em comemoração ao Dia das Mães, então os clientes que não puderam participar desse sorteio, tem mais esses 15 dias aí, já começou o Unatair para poder colocar o cupom e concorrer ao próximo sorteio dos 15 mil. O Mogi Shopping sempre se superando nas suas premiações, nas suas promoções, eu acho legal isso, né. E vale lembrar que a BMW do final do ano fez um sucesso, né. Vai deixar saudades, né. Vai deixar saudades, acho bacana voltar a esse ponto, porque eu acho que era o sonho de consumo de todo mundo, né. Criou uma expectativa muito grande, tanto que teve filas quilométricas em volta do shopping e era para abrir as urnas em certo horário, foi abrir horas depois de tanto sucesso que fez. É isso aí, vamos ver o final do ano, a gente está pensando o que fazer, vai ficando cada vez mais difícil, né. A gente superar, né, e realmente ir de encontrar a necessidade dos nossos clientes, mas a gente está pensando com carinho em fazer uma promoção bacana e até o final do ano a gente tem novidade. Legal, ó, se não participou desta promoção, tem mais 15 dias para concorrer o segundo vale de 15 mil reais. É isso aí, Anderson, eu estou aqui com o João Nóbrega da Silva, que é proprietário do Montana Grill, franqueado aqui do Moji Shopping, logista que acredita nas ações que o Moji Shopping promove. Você também é membro, né, conselheiro da Associação dos Logistas do Moji Shopping. Então você está bem envolvido também nos projetos que o Moji Shopping, que o marketing organiza, né. Eu acho muito interessante, até porque foi uma decisão em conjunto com os lojistas, então foi uma ação bastante democrática. E falando assim, em democracia, a gente pensa em dividir e é dividir também com os nossos clientes esse movimento todo. Então é uma forma de retribuir para a sociedade e para os clientes esse movimento que eles fazem no shopping e a gente compartilha com eles um pouquinho também dessa arrecadação. Eu espero que o sorteado, né, se sinta bastante compensado e feliz com essa ação. E acabou de acontecer o primeiro sorteio da promoção Me Amarro em Você, Mamãe. E o vencedor é do bairro do Socorro. Ele chama André Monteiro Capitcoff. Parabéns, André. Dia 31 tem mais sorteio vindo por aí na promoção Me Amarro em Você, Mamãe, aqui do Moji Shopping. E o vencedor é do bairro do Socorro.